A polícia faz uma operação desde a manhã de hoje contra uma quadrilha suspeita de prática de contrabando em quatro estados. Do total de mandados, 43 são de prisão. O repórter Gabriel Ciafreita tem mais informações pra gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Erika. Boa tarde a todos. A operação acontece em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Segundo as investigações, essa quadrilha comercializava em contrabando mais de 3 bilhões de reais por ano. Além das prisões, também foram apreendidos documentos e até uma aeronave, supostamente utilizada pelo bando para transportar essas mercadorias. As investigações começaram em 2013 e identificaram quatro grupos que cometiam essa prática ilícita. Segundo a polícia, as mercadorias vinham do Paraguai com destino ao interior de São Paulo e de lá eram distribuídas para outros estados.